Então eu vou falando, vou falando, falando, aí se você quiser fazer uma pergunta, segura aí quando eu terminar a apresentação, diz assim, ó, lá na transparência número 1 eu não entendi aquilo ali, aí eu volto e falo, tá bom? Tá ok? Bom, então vamos lá, esse título é um título é um título que eu tentei colocar meio que multimídia, pra pegar várias coisas, mas o que a gente vai falar aqui é um pouco de modelagem matemática e a modelagem matemática tem alguns tipos de modelagem matemática e uma delas é a geométrica e assim como vocês vão descobrir, aquela parte toda de robótica livre ela não é específica, não é propriedade do robô tá certo? É uma ferramenta que você pode usar pra várias coisas entre elas, robô, no caso robótica, tá bom? E por que ferramenta livre, né? Por que tem essa palavra de robótica livre aí? Ferramenta de robótica, porque a gente vai usar um programa que ele é passível que você possa baixar na internet é um programa free e você também pode contribuir pra formação desse programa como? Fazendo módulos pra ele tá ok? E disponibilizando pra todo mundo então vamos lá esqueci de me apresentar, tá aí meu nome eu sou engenheiro mecânico de formação sou professor da Universidade Federal do Ceará e vim aqui especialmente trabalhar na oficina de robótica livre e dar essa palestra sobre modelagem Bom, aí é toda a apresentação, tá certo? São quatro partes e eu vou falar sobre cada uma delas em detalhes pra vocês Antes de mais nada, eu acho que é interessante a gente definir, chegar a um consenso do que seria robótica porque hoje em dia existe robô pra abrir porta, né? Aí você diz, mas abrir porta, eu precisaria de um robô? Mas é um mecanismo, sim, não então, hoje em dia robô, o cara tem um celular e diz, ah, meu celular é um robô então, oficialmente isso não seria um robô então eu vou tentar chegar nesse ponto aí então vamos lá ele congelou, tá vendo? eu já passei a vocês não viram nada, né? mas eu já tô na terceira página vou tentar me virar aqui mas parece que é difícil ele não tá passando, ele disse que ele congelou ele tá congelando a imagem na apresentação eu não sei se eu espero ou se eu continuo mas como tá tudo preparado, eu vou esperar um pouco ver se ele volta tela em azul bom, vai meio que assim mesmo, passando na marra ó, parece que é só a primeira tela, né? depois ele congela as outras eu saí e voltei na segunda tela bom, então isso aqui é a apresentação que eu tinha falado são quatro partes que vocês não tinham visto então nós vamos ver um pouco sobre os conceitos essa parte conceitual é um pouco grande tá certo? depois vem a parte do modelo matemático então é aquela matemática de letras não é a matemática de números e depois a gente vai fazer a modelagem de um robô serial e a gente vai entrar no software tá certo? aí o software já é numérico embora você possa trabalhar com ele que a gente chama da parte simbólica onde os números são letras então a gente volta de novo pra matemática analítica tá certo? vamos ver se passa passa não quer ver? passou ó, deu certo tá ok? bom, então tá aí aquele que eu tava falando pra vocês o que vem a ser robótica a robótica tá dito lá na frente eu vou falar agora mas todo mundo sabe o que é mas se alguém perguntar pra vocês robótica é robótica agora mais o que é que poderia ser? tem que ser robótica então eu coloquei aí uma definição legal então robótica é o estudo de robôs tá ok? aí vem aquela pergunta beleza, tô entendendo tudo mas tem duas palavras ali que eu não sei o que é o que é o robô, né? o que seria esses objetos a serem manipulados né? alguém, todo mundo que vem falar quando você vai pro médico o médico diz assim olha você tem que mandar fazer um remédio né? você tem que mandar fazer um remédio você não precisa comprar pronto não você tem que mandar manipular tá certo? aí vem aquela história do manipulador robô manipulador então aí eu perguntei e ainda disse mais ah, é o estudo das relações né? então que relações são essas? então eu vou tentar responder cada uma das perguntas então a primeira coisa que vem é o que é um robô existe associações internacionais de robótica e existe lá umas definições no Inquimpedia também tem na internet tem várias e pro Campus Paro eu trouxe essa definição aí pra vocês então o que é um robô? é um dispositivo físico por que físico? porque ele não é virtual que pode ser reprogramado pra realizar diversas tarefas um robô que abre porta não seria um robô porque ele só sabe abrir porta certo? ah, mas tem um robô de solda ele só sabe soldar sim, mas ele solda vários tipos de carro você pode mudar a programação dele e ele faz outro tipo de solda e se você tirar da ponta dele do punho a pontiladeira de solda e colocar uma pistola de tinta esse mesmo robô pinta agora tá certo? então pra ser robô ele tem que ser reprogramado e fazer diferentes tarefas tá ok? bom, aí vem aquela pergunta e a palavra robô foi inventada? ah, eu li na internet que teve um negócio de uma peça que é um negócio todo sim, teve em 1917 foi escrito um livro e esse livro virou uma peça tá certo? então o pessoal disse que a palavra robô apareceu na peça não, ela apareceu no livro só que depois quatro anos depois que veio em 1921 e a palavra robô ela só existe aqui nos países de língua portuguesa eu não sei como é que fala robô em espanhol robô? pronto então a palavra robô não existe nos Estados Unidos por exemplo na língua inglesa lá é robot tem um T no final e lá onde foi encenada a peça na texová se eu não me engano lá é robota tá certo? e robota é um trabalhador tá certo? trabalhador ah, então a palavra robô é como se fosse trabalhador e alguém tirou o O do final ficou só trabalhate pronto foi isso então a palavra robô ela já existia na língua tcheca só que era relacionada com trabalho trabalho escravo e o escritor tirou a última letra e denominou o povo lá da peça dele que na verdade eram seres humanos que recebiam um determinado líquido existia um filme antigamente acho que é o cientista maluco o médico maluco que ele via com a seringa tinha um negócio verde e ele injetava nas pessoas e as pessoas mortas ficavam vivas não sei se alguém chegou a ver isso daí então nessa peça esses cientistas chegavam e injetavam líquido nas máquinas e as máquinas viravam robô no caso robótico mas aí essas máquinas elas descobriram que elas não podiam fazer maquininhas como? elas não podiam procriar certo? uma máquina macho com uma máquina fêmea não conseguia fazer uma maquininha aí esses robôs entraram em conflito e começaram a querer matar o dono igual esses filmes que você tem aí de terror que o cara cria a máquina e a máquina tal tal igual o Frank Stanton não sei porquê bom então a palavra robô foi inventada foi o cara lá tirou hoje uma letra e beleza mas a palavra já existia que era trabalho escravo e a palavra robótica a palavra robótica ela é bem mais moderna é de 1947 20 e tantos anos depois 25 anos depois e foi o escritor Isaac Aysimov que na verdade é engenheiro químico que inventou ela pra dizer que é o estudo dos robôs um detalhe interessante em todos os livros do Isaac Aysimov o robô é uma pessoa boa bom aí embaixo eu coloquei em azul algumas coisas interessantes provavelmente eu não sei qual a idade de vocês alguém assistiu esses filmes tá certo o último que é bem novinho é o Exterminador do Futuro de 84 por quê porque assim ó não sei se vocês viram falar mas antigamente em torno de 1700 e alguma coisa até 1800 e vai um pouquinho mais houve um negócio chamado de revolução industrial surgiu um trator surgiu as máquinas de tear ou seja o ser humano começou a perder seu espaço na indústria para as máquinas então as máquinas começaram a ser uma coisa ruim tá certo tipo o porteiro eletrônico no dia que inventarem um porteiro eletrônico para apartamento para prédio né a maioria dos cearenses vão perder o emprego ou seja vai ser uma coisa ruim vai ser uma coisa ruim então as máquinas começaram a entrar na indústria e começou o pessoal a deixar a máquina e depois veio a primeira guerra mundial onde as máquinas voadoras jogavam bomba e matavam o povo onde a máquina revólver a máquina metralhadora saia matando todo mundo aí depois daí tomem filme de coisa ruim onde as máquinas frankstein e etc e tal eram coisas ruins matavam todo mundo frankstein tudo bem coitadinho o metrópolis também tinha um robôzinho que era mulher era era legal teve a primeira guerra mundial o Isaac Asimov já falei o Blade Runner o Blade Runner até um dia desse passou de novo onde vocês tem lá os robôs que são perfeitos mas eles são ruins tem os ruins e tem os bons e eles vão caçar o Exterminador do Futuro é a mesma releitura tá certo mas de lá pra cá os robôs vão ficando bonzinhos eles começam a serem legais alguém aqui assistiu o filme chamado A Fábrica de Chocolate ele tem duas duas ou mais versões mas a última quem assistiu tá lembrado que o pai do rapaz foi desempregado perdeu o emprego porque alguém se lembra porque chegou um robô e a cena do filme é aquela cena bem chocante mesmo ele chega pra trabalhar e tão botando o robô no lugar dele e o cara dá as contas dele pode ir embora que o robô vai ficar no seu lugar mas depois o que que acontece o robô dá pau e ele volta é treinado pra ser técnico de robô ele dá manutenção ao robô e fica ganhando até mais até que eles passam a voltar a comer novamente bom vamos lá e o que é o manipulador o manipulador é um robô que tem na sua extremidade no seu órgão terminal na sua garra no tal que a gente chama de punho que é essa parte aqui uma ferramenta que consegue pegar se ele pegar ele consegue manipular tá ok então alguns robôs tem esse tipo de ferramenta é tipo aquela garra mesmo é aquele negócio que belisca então isso aí vem a definição de robô manipulador e os robôs eles imitam o nosso braço aí daí que vem aquela palavra estrutura antropomórfica tá certo é um motor aqui sendo o ombro um motor aqui sendo o cotovelo ah e o punho bom e o punho você coloca o que você quiser você pode colocar uma espada quem falou tá espada pode colocar uma chave de fenda pode colocar alguma coisa desse tipo mas todos eles são os manipuladores e existem outros robôs que não são manipuladores existem vários tá certo o mais conhecido são aqueles robôs com rodas e os robôs com pés eles são feitos pra andar ah e pode ter um manipulador pode sim claro que pode bom ah e aquelas relações que a robótica era o estudo das relações entre os robôs e as peças objetos e tal então vem essas relações então tem relação de as relações físicas tem as relações matemáticas tem as relações de segurança nessa apresentação nesta apresentação nós vamos tratar somente das relações matemáticas tá ok mas tudo está envolvido na robótica bom a eu vou falar agora eu vou começar a descer para as relações matemáticas tá ok então a essas relações do do manipulador elas são obtidas durante uma fase do projeto de manipulador que é a modelagem suponha que vocês resolveram colocar uma fábrica colocar uma firma de vender robô e vocês vão começar do zero vocês vão desenhar um robô vão modelar o robô matematicamente vão simular no computador depois vão mandar fabricar e botar para vender então a modelagem matemática ela é uma parte ainda que não está no papel para depois você faz o robô como assim se você quer fazer um robô tal que a base dele fica bem aqui e ele tem que manipular lá onde está aquele microfone ali então você vai ter que ter uma determinada dimensão do robô e se eu esquecer de falar vou falar logo para não esquecer alguém aqui gosta de pescar 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 no rio o que quer que seja então imagine que você vai pescar no rio com determinada profundidade você não tem um molinete ou uma carretilha vamos dizer assim você vai pegar uma vara tipo um caniço e vai usar aí eu pergunto para vocês quando vocês estão pescando o caniço a vara ela fica reta ou ela faz assim ela sofre uma flexão agora imagine que você pegou uma vara quando chegou lá na pontinha amarrou outra vara quando chegou lá na pontinha amarrou outra vara você colocou três varas amarradas na outra quando vocês fizerem assim vocês acham que a última vara vai encostar no chão devido a flexibilidade o grande problema do robô serial do robô manipulador é que os segmentos não são rígidos e a deflexão do primeiro influencia na deflexão do segundo que influencia na deflexão do terceiro todos os robôs seriais não são feitos de borracha são todos feitos de aço tem uma determinada rigidez mas mesmo assim eles sofrem uma determinada flexão sim e aí fazer o que é assim e sempre foi vai ser tudo bem mas hoje em dia existem os robôs paralelos que eles não tem esse problema e também tem outra grande vantagem bom e o que seria a modelagem cinemática olha eu vou falar aqui rapidamente eu sei que muitas de gente aqui não gostam de física mas quem gosta de física lá vai a física você pode dividir em várias áreas uma delas é a mecânica aí você pegando só a mecânica ela se divide em duas áreas uma que estuda as coisas que se movem e outra que estuda as coisas que não se movem essa que não se move também se se mover a velocidade constante ela também estuda mas tudo bem quer dizer então que a mecânica divide em duas a estática e a dinâmica isso aí a dinâmica a desgraçada vai e se divide em duas a primeira é a cinemática e depois vem a cinética e o que é a cinemática? é o desenho animado quando vocês estão estudando assistindo um filme desenho animado que algum personagem cai de um prédio de 30 andares quando cai no chão ele morre não ele fica achatado depois ele estica de novo e sai andando não é isso? então na cinemática a gente não estuda força não estuda força estuda o que? velocidade posição e aceleração tá ok? então no modelo de cinemática a gente vai estudar isso aí a posição do robô a velocidade com que ele consegue se mover e a aceleração das peças pra que? se você fizer um robô que vai pegar aqui uma dose de uísque o primeiro robô feito em 1954 ele serviu uma dose de uísque você pega aqui uma dose de uísque da mesa pra entregar pra esse rapaz aqui não de uísque não de guaraná lá da mesa pra cá então se você dá aceleração máxima ele fazia assim com o copo ele foi bem rápido o robô tem que ser rápido beleza mas aí a bebida já tá lá nele então você tem que sair com determinada velocidade tá bom? aí que entra a cinemática por questão de tempo eu não vou falar das outras modelagens tá bom? bom ah, isso aqui eu não ia eu coloquei essa essa transparência agora porque eu achei que ia ter uma palestra de robótica livre mas eu vou falar pra vocês hoje em dia a robótica ela tá sendo utilizada na já nem tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio não é exclusividade de quem faz a universidade então foi descoberto foi descoberto foi foi analisado foi estudado que a robótica serve para auxiliar o ensino como? vocês não aprenderam matemática não aprenderam matriz não aprenderam um bocado de coisa no colégio não sabe pra que é que você via pois a robótica você pode usar já tudo isso já pode aplicar ali mesmo na hora tá certo? não só matemática e física tá certo? por exemplo ali ali estão aproveitando um lixo eletrônico então tem aquela parte ambiental junta então o que seria a robótica educacional? nada mais é do que o uso da robótica para ensinar ciências básicas só que a robótica educacional ela se divide em duas aqui é pago e aqui não é paga é a livre tá ok? então quando a gente usa software livre sucata programação sem domínio sem ser proprietário a gente tá na robótica livre então o que seria a robótica livre? é o estudo de robôs fazendo ferramentas fazendo com kits o que é que seja mas sem ser pago sem ser proprietário tudo público pra quem tá fazendo a oficina de robótica ali não viu nenhuma dessas palavras mas se você pegar qualquer livro de robótica ou qualquer site de robótica vai ter alguma dessas palavras talvez não tenha nenhuma delas pode ser que o site seja em inglês mas vai ter isso daí tudinho então afinal de contas pra saber robótica tem que saber tudo isso sim tá certo? sim então são termos que geralmente costumam aparecer e o pior eu não sei se aqui já estão falando mas você acabou de digitar um documento no computador assim rapaz manda imprimir beleza mas tem um já fala assim rapaz manda printar então alguns termos foram traduzidos na fósseps ou seja na marra e um dele é o tal do rotacionar tá certo? então todo robô rotaciona então rotaciona é uma palavra que não existe na língua portuguesa ao menos nos dicionários foi traduzido a fósseps tá certo? é igual o printar se eu falava rapaz manda printar aquele documento você entende o cara não sabe bem falar então o certo seria girar outro que gera grande confusão é o tal do elemento terminal em inglês é end effector então seria o efetuador da extremidade a garra o punho a ferramenta então tem vários nomes tá ok? e o robô ele não é feito por peças ele faz peças então o robô geralmente ele é feito por segmentos tá certo? e eu vou fazer uma pergunta pra vocês muito simples vocês quando ficam doentes que vão pro médico que tem que levar algum tipo de injeção vocês vão levar a injeção no braço certo? aí eu pergunto aqui no meu braço ele é dividido em duas partes no antebraço e no braço quem é o antebraço e quem é o braço? ora o braço é todo mundo a perna a perna tem duas partes a coxa e a canela beleza mas o braço tem duas partes e uma dessas partes também é braço e o outro é antebraço tá certo? então você leva a injeção no braço e aqui seria o antebraço tá ok? e o que é que isso tem a ver? nos robôs seriais industriais que tem geralmente seis graus de liberdade grau de liberdade eu coloquei ali botei o grau de liberdade chamado de DOF DOF que vem do inglês não traduzido mas em português é GDL e é minúsculo quando o robô é serial é o número de motores se um robô é serial e tem três motores ele tem três graus de liberdade tá certo? um robô industrial geralmente tem seis seis motores em sequência desses três primeiros a gente costuma dizer que ele só serve para posicionar tá ok? e os outros três para orientar e qual é a definição de orientação e posição? é fácil eu vou me sentar nessa cadeira já estou no lugar correto mas não dá para sentar assim né? tá certo? então a posição você vai até o lugar correto a orientação não você tem que ficar na posição correta para se sentar na cadeira tá? em robótica se você colocasse uma chave de fenda na extremidade de um robô e mandasse ele apertar um parafuso todo mundo sabe que só existe uma maneira de apertar esse parafuso ele não poderia chegar com a chave de fenda ao contrário tá ok? então a orientação e o robótico ele é muito muito importante e a gente sempre vai trabalhar com todo mundo junto e será que existe uma maneira matemática que eu junto a orientação e a posição? sim é o que eu estou ensinando para vocês hoje bom cinemática geometria velocidade aceleração dinâmica e efeito inicial aqui tem algum engenheiro elétrico nenhum eletricista tem? vai formar aqui um engenheiro eletricista existe um negócio muito interessante que é chamado de propriedades iniciais de um corpo tá ok? vocês podem aprender isso em casa facilmente vocês podem chegar em casa e pegar um cinto e pegar o cinto assim e encostar na perna de vocês o cinto ele vai ter uma determinada massa ou seja tem um determinado peso aí quando você quiser estudar o que é o efeito inicial você pega esse cinto com a mesma massa o mesmo cinto e bate com bem força o que ele fizer aqui são os efeitos iniciais tá ok? então o peso de determinados objetos sempre será o mesmo mas dependendo da velocidade com que você movimenta ele ou seja a aceleração o estrago é mais diferente tá certo? são efeitos iniciais os robôs paralelos são com estruturas menos pesadas então eles tem menos efeito inercial eles são menos flexíveis tá certo? o que mais que tem elemento terminal eu falei o punho todo robô quando é vendido ele termina ele termina bem aqui ele não vem com a mão aí você compra ah eu quero um robô para soldar então vai vir lá uma pistola de solda eu quero um robô para pintar então vem uma pistola de pintura eu quero um robô para manipular então vem uma garra então nem todo robô tem garra um robô que anda o que é que ele tem no elemento terminal dele? só existe três maneiras se locomover pernas roda e avião que voa não trilho tá ok? então os robôs móveis ou eles vão se deslocar em trilhos ou em com pernas ou sob rodas tá ok? vou dar uma dica para vocês mas não digam para ninguém o melhor robô móvel de se fazer é com roda viu? porque ele não tem problema de equilíbrio mas aí tem um problema sério ele não consegue subir para cá consegue sim aí que entra a engenharia olha ali estão vendo ali não? aqui tem uma rampa certo? tem uma rampa isso quer dizer que um robô com pernas fazia isso faria mas o povo ainda está estudando que está meio complicado o que mais que tem aí? junta juntas são as uniões tá certo? o pessoal quando fica velho começa a ter problema de junta né? e matriz vocês vão ver bastante matriz de coordenadas que vai estar lá coordenada e tudo mais orientação posição estrutura beleza a estrutura eu vou falar um pouco agora acertei olha aqui tem uma coisa bem interessante pessoal que é as estruturas as fixas são bem estudadas no curso de engenharia civil as estruturas que se movem elas podem ou não ser usadas para robótica e eu vou dizer uma coisa para vocês se vocês inventarem um tipo de estrutura novo ela será usada para robótica ou não se vocês fizerem e resolverem o modelo matemático então não vou dizer que a cada dia que passa mas a cada ano aparece surge uma estrutura nova para ser usada em robótica então essa estrutura tem que ter um modelo matemático resolvível passível de soluções analíticas exatas tá certo? então imagine você fez um robô que ele vai jogar voleibol então você fica aqui desse lado e o robô fica do outro aí você vai a bola dá um corte saca né? a bola joga a bola a bola vai aí o robô fica pensando como é que ele tem que ficar para acertar a bola se esse robô demora muito pensando se a resolução das equações do modelo matemático forem demoradas a bola vai cair e ele vai fazer assim ó tá certo? então uma das grandes inovações um grande objeto de estudo hoje em dia é a parte matemática e de resolução aí que entra o pessoal da computação hein? tá certo? aquela computação paralela a computação bem mais rápido para que o robô consiga entender analisar a trajetória da bola extrapolar a trajetória se programar e se antecipar hoje em dia isso já existe bom eu coloquei aí dois tipos de estrutura para mostrar para vocês quando a estrutura é aberta a gente tem as estruturas seriais ou abertas quando essa estrutura fecha você tem as estruturas as estruturas paralelas e quando essa estrutura é formada por uma fechada e por uma aberta a gente tem os não misto porque misto é sanduíche a gente tem a estrutura híbrida tá ok? ah um detalhe interessante vocês estão vendo aquele robôzinho lá de cima? aqui ó vê se vocês conseguem entender o meu objetivo é segurar esse microfone eu posso segurar assim posso segurar assim assim posso ficar aqui sentado certo? posso segurar desse jeito posso segurar com a perna aqui então na estrutura serial vocês podem chegar a um ponto determinado de várias maneiras possíveis tá ok? mas na paralela tem um problema estão vendo aquele robô ali de baixo? vocês acham que se vocês fixarem todos os segmentos dele ó esse aqui não que é a parte híbrida dele na parte serial mas se vocês fixarem esse segmento fixarem este aqui ó fixar esse fixar esse será que esse aqui que tá na horizontal consegue se mexer? parece que na estrutura paralela na cadeia fechada o segmento só consegue se mexer todos ao mesmo tempo e na estrutura paralela você só consegue chegar neste ponto aqui de uma única maneira isso quer dizer que não existe múltiplas soluções tá ok? é mais ou menos assim todo mundo tem uma ideia de o que seria uma equação de uma reta y igual a ax mais b aí você dá o valor do y dá o valor do a dá o valor do b vai calcular o valor do x aí o computador dá pra você 200 valores por x eu digo eita eu só queria um então na estrutura serial é isso existe o computador joga pra você todas as soluções possíveis você não eu só quero uma a que serve na paralela ele só joga essa uma o problema é quantos dias ele demora pra chegar na uma mas se resolve bom e finalmente chega aí na mais ou menos que a gente vai começar a trabalhar hoje eu já falei meia hora alguém aqui já dormiu acordou? já acordou? beleza né? bom então nós vamos pra segunda parte que seria a modelagem matemática então definição modelagem matemática nada mais é do que um procedimento um formalismo uma sequência uma metodologia pra determinar as equações que permitem você calcular a posição do robô no computador a velocidade e a aceleração a partir dela você faz um negócio mágico tá? que foi inventado por Sir Isaac Newton e depois também por Lehmins que é aquela parte do cálculo diferencial um negócio chamado derivada não sei se alguém aqui já ouviu falar disso então se você descobrir a equação da posição você acabou de descobrir a velocidade da aceleração basta derivar e se você derivar de novo você vai encontrar um negócio legal chamado de jerky alguém aqui já ouviu falar nisso? alguém aqui sabe o que é fazer o carro pegar no tranco? pegar no tranco? quando o carro tá empurrando o jerky é o tranco o jerky tá relacionado quando o piloto desmaia não desmaia o jerky tá relacionado com a montanha russa que vocês brincam de vez em quando todo mundo entra e todo mundo volta vivo, né? ninguém chega desmaiado então o jerky mede a variação da aceleração tá ok? só uma parte aqui muitos e muitos brasileiros morrem anualmente diariamente por acidente por acidente de trânsito devido às colisões então você vem com o seu carro e tem uma desaceleração repentina e numa colisão existem três impactos imagina você vem num carro e bate de frente num poste o carro no poste é o primeiro impacto depois vem um segundo impacto que é você no cinto de segurança ou você no parabrisa ou você no próprio poste dependendo como é que você tá amarrado dentro do carro e finalmente vem um terceiro impacto que é o que mata que são os órgãos internos que batem na sua caixa na sua estrutura óssea e essa batida esta velocidade vocês vão chegar lá vocês já sabem que velocidade nada mais é do que a variação do espaço dividido pelo tempo o tempo sempre entra dividindo se o tempo é muito grande o número que você vai obter é muito pequeno mas se o tempo é zero o número vai para o infinito então a pergunta é essa quanto tempo você tem para desacelerar quanto menor foi esse tempo maior é a força então por exemplo as batidas de fórmula 1 a desaceleração é quase que instantânea então delta t é muito pequeno tá ok e o cinto de segurança ele tem um mecanismo que ele dá uma certa não vou dizer elasticidade mas ele afrouxa um pouco ele não é rígido para você bater então você ganha uns delta t importantíssimo bom a modelagem cinemática e dinâmica a gente não vai aprender aqui não vai ser mostrado então vou focar na modelagem geométrica o que é a modelagem geométrica já falei obtenção das equações da posição tá ok existe coisas interessantes que vocês vão descobrir a modelagem geométrica ela tem duas a inversa e a direta como é que é isso é a ida e a volta tá certo eu vou mostrar para vocês como é que é a modelagem geométrica direta eu não estou vendo aqui o microfone tá certo eu sou um robô olha o robô coitado ele é cego surdo e mudo de pai e mãe vocês que vão dizer para ele como é que ele faz as coisas eu vou querer chegar aqui no microfone tá certo vai lá o que é que eu faço com o meu braço para trás quantos graus vai 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 tá bom e agora para cima certo e agora pouquinho para cá olha estou mexendo o cotovelo pouquinho para cá e agora vai para cima e agora aí eu vou passar aqui o dia todinho certo então a modelagem geométrica direta é isso você dá os ângulos e o robô vai para algum lugar e sim mas serve para que eu digo serve para eu dar palestra para vocês realmente serve para alguma coisa e o que é que eu quero saber mesmo rapaz é o seguinte eu estou bem aqui quero segurar lá no microfone como é que eu faço ah então vou dar aqui a sua mão tem que fazer essa trajetória entendeu quer dizer então que na modelagem inversa eu dou o ponto onde eu quero chegar e dou o ponto onde eu estou e o robô vai ter que calcular a trajetória essa é tão difícil que eu não trouxe para apresentar aqui vou falar só da direta mas é a que interessa tá certo o robô não pode ficar lá tateando o carro para saber que ele tem que soldar não já é dada a trajetória faça isso 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 pronto aí vem outro carro ele faz isso isso é importante a direta que não sai de jeito nenhum nos robôs cereais não a direta é rápida e a inversa tem uns métodos para resolver bom aí vem um negócio interessante vocês vão ouvir falar bastante de um rapaz chamado Denavie Rathenberg na verdade são dois matemáticos que fizeram essas teorias não para usar em robôs depois que o povo pegou e usou em robôs eles são chamados de parâmetros de Denavie Rathenberg geralmente vem com a letra DH eu não vou falar sobre isso bom aí está o que eu fiz ali com o microfone como é que é isso é assim imagina que eu sou um robô então eu vou mexer o cotovelo e vou mexer aqui o meu braço ou seja tem um motor com um ângulo aqui tem um motor com um ângulo aqui e aqui é o meu ponto P como ele está no espaço ele tem a coordenada X, Y, Z tá ok no modelo direto eu digo gira 5 graus gira 3 graus gira 4 graus agora gira 520 graus isso aí seria o direto e no inverso não eu dou essas coordenadas ó tá 1 metro tá 2 metros do chão tá tantos metros daquela parede e assim por diante vai pra lá ele vai tá ok ah esse desenho ele é bem interessante que eu vou falar uma cor pra vocês olha em robótica se você não prestar muita atenção no início do capítulo dos livros você não vai entender mais nada por quê? porque assim em robótica a gente tem um sistema de eixos no caso aí eu coloquei os sistemas cartesianos que vocês e nós fomos treinados com sistemas cartesianos e esse sistema o que está mostrado aí é o grande é o fixo ele não se mexe mas em cada motor do robô que motor? aqui ó aqui é o motor 1 ali é o motor 2 ah isso aí é um robô que faz só isso só ele só faz isso ele não faz isso não viu? ele só tem um grau de liberdade só faz isso estima-se que aqui tem mais de 3 graus de liberdade o nosso ombro ainda tem gente que consegue quebrar né? então se ele faz isso só faz isso tá ok? então a posição aqui do meu dedo depende desse ângulo e depende desse e se os dois se mexeram ao mesmo tempo modelo matemático tá ok? então nós temos o sistema de coordenadas fixo fica na base e os móveis que ficam em cada articulação tá ok? eu só coloquei o último lá o x, y e o minúsculo então modelagem matemática nada mais é do que esta brincadeira de relacionar o sistema minúsculo com o sistema maiúsculo bom, agora vamos chegar no que interessa né? o pessoal que tá dormindo pode acordar que agora vai começar a palestra olha isso daí é uma modelagem geométrica que vocês já sabem fazer então vocês não precisam mais ver a palestra porque vocês já aprenderam fazer a modelagem geométrica como é que é isso? aqui ó aqui seria o tal do ponto P o ponto P é o ponto que eu quero atingir se vocês descerem uma linhazinha pontilhada daquele ponto P até chegar no eixo x descerem aqui essa linha ó até chegarem aqui vocês vão ter que essa medida aqui ó da origem até aqui é a coordenada x de P nesse caso aí é fácil fazer se A é o tamanho o comprimento do braço do robô e o B seria o comprimento do antebraço tá ok? é fácil vocês descobrirem que a coordenada x nada mais é do que A cosseno de teta 1 mais B cosseno de teta 1 mais teta 2 é o que tá escrito ali embaixo dá pra entender isso daí? e do mesmo modo o o Y se eu colocar mais um outro segmento se você passar pra um robô de só 3 graus de liberdade de 6 só tem 2 se você passar pra 3 vocês vão só aumentar o terceiro termo e assim por diante ah eu já sei fazer tudo de robô já mas aí que dá de robô esse que só se mexe no plano? ele não consegue sair então quando o robô sai do plano e passa pra ser um robô não vou dizer assim espacial porque espacial é o robô que tá no espaço mas o robô que se move no espaço tridimensional aí essa notação já não fica tão legal vocês vão se enrolar no eixo Z porque aí a coordenada Z do ponto P é 0 certo? ele tá no plano ele nunca sai então quando você tem um robô mais profissional aí eu pergunto pra vocês qual é a coordenada do ponto P? o ponto P eu vou tentar uma bolinha aqui azul ah eu queria agradecer de público ao Sami que ele que fez esse desenho aí certo? usando o Wink Space é isso aí mesmo tá ok? então quando o robô fica no espaço não dá mais pra gente usar aquela abordagem tem que passar pra abordagem matricial tá ok? então obter as coordenadas do ponto P agora fica meio complicado imagine obter as as variações dos ângulos em função só de um mesmo ponto tá ok? então a gente tem que partir pra notação matricial e aí eu vou usar uma matriz T tá certo? esse nome dessa matriz é matriz de passagem homogênea que nada mais é do que uma matriz um dois três quatro cinco por cinco alguém aqui gosta de mexer com filmagem? alguém aqui faz site etc tal? tão vendo também do meu celular? quando eu faço assim ele fica bem pequenino não é? não é não? então se você pegar um objeto que não seja um cubo e colocar ele na tela do computador e fazer ele girar vocês vão ter que diminuir ele é um negócio que os arquitetos gostam de chamar de perspectiva então ele tem que diminuir o tamanho dele ele não pode girar e ficar todo mundo do mesmo tamanho senão você não vai ter aquela noção de profundidade então esta matriz aqui ela é bastante utilizada em robótica mas sempre em robótica esses números aqui serão zero 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 um se você mexer naqueles números você está mexendo na escala então quem vai mexer com perspectiva vai ficar variando aquele zero vai passar para um para dois ou para três tá ok? então essa matriz de passagem a gente sempre vai trabalhar dela desse jeito aí uma matriz R que dá a orientação do elemento terminal e um vetor que eu coloquei ali A e B que geralmente o B vai ser um e o A vai ser a coordenada X, Y, Z do ponto final ou seja é possível determinar usando só a matriz a posição do robô em função de cada ângulo dele ou se vocês quiserem o contrário você dá a posição final e obtém a rotação de cada quanto é que deve girar cada motor dele então isso daí é a modelagem geométrica eu queria que vocês aprendessem mas eu tenho certeza que eu não vou ensinar isso hoje mas ao menos eu vou mostrar para vocês ah isso aí eu sei o que é é assim 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 só não sei como é que faz mas sei bem direitinho como é que é falta 10 minutos viu e eu estou apresentando para vocês eu não ia mostrar isso aqui porque isso aqui é uma viagem matemática eu acho que não vale a pena mas a gente vai chamar de hoje em diante rotação em torno dos 3 eixos X, Y, Z aí você olha para o robô e diz ih rapaz esse robô aqui ele tem uma rotação em torno do eixo Z outra em relação ao eixo Z e tem outra em torno do eixo Z ó Z X entendeu e Y então vocês vão ver o robô de vocês e vão dizer quais são as rotações e aí se ele tem 3 rotações em torno do mesmo eixo você pega a matriz por exemplo em torno do eixo X pega o RX multiplica por RX e multiplica por RX do jeito que vocês quiserem fazer o resultado que der acredite ou não é a orientação do robô de vocês esse método aí usando matriz de passagem homogênea ele é um método que substitui o método de navio Rathenberg tá certo esse método pode ser utilizado para todo tipo de robô e nada mais é do que a gente colocar sistemas de referências no robô você lembra que eu falei do sistema de coordenadas o 0 é o fixo estão vendo o 0 aí no robô está lá na base aí o 1 você coloca no atuador 1 que pode ser um motor ou um cilindro o cilindro que eu digo aquele cilindro prismático o 2 coloca no 2 o 3 no 3 assim por diante e o P lá na garra e o que você vai fazer vai relacionar esse sistema de rotação como usando as matrizes tá ok esse método é muito legal mas vocês não conseguem ver fisicamente bom e aí e aí que a gente não vai ficar multiplicando matriz 3 por 3 geralmente a gente usa um software chamado de maple ele é proprietário e ele faz essa multiplicação de matriz multiplicação de matriz só que faz todo literal aí você dá um ctrl c ctrl v nessas matrizes literais joga no c joga no qualquer outro software dá o valor para essas variáveis e você calcula numericamente o Cilab também faz tudo isso só ele tanto trabalha com a parte simbólica que é a parte literal como com a parte numérica e aqui a gente vai focar a parte numérica tá ok então nós vamos entrar no último ponto da apresentação faltam 9 minutos para terminar uma hora de apresentação e eu vou ser bem rápido bom falando um pouco do Cilab tá certo eu não fiz o Cilab né ele é um um software feito por um grupo de pesquisadores lá na França o lugar lá em português se chama INRIA I-N-R-I-A eu não sei como se pronuncia em francês e ele tem várias versões e sempre estão lançando versões é só você baixar normalmente clica nele ele instala sem problema nenhum aí tá a tela dele mas vocês vão ver tá ok ele é bem limpinho bem simples aí eu coloquei uma será aquela matriz de rotação fecham os olhos aí olha o dia que vocês forem dar uma aula pelo amor de Deus não façam isso que eu vou fazer agora tá bom vou fazer aqui só para mostrar para vocês como é que não faz que é isso aqui ó voltar certo nunca fique indo e voltando e voltando estão vendo ali aquela matriz RX a primeira 1,00 a tal tal do cosseno tá vendo eu vou mostrar como é que aquela matriz fica em código SILAB tá certo SILAB não é linguagem ele é um software então essa matriz RX está lá em cima essa daqui ó essa aqui ficaria assim ó essa é a linguagem tá ok o ponto e vírgula é para quebrar a coluna o espaçamento é para dizer que você mudou de um elemento na mesma linha mas o cena está escrito errado não é? aquele é todo em inglês então eu vou fazer um exemplo desse robô para vocês terem uma ideia vejam bem o robô porque o SILAB não vai desenhar um robô é até aquele desenho mas eu não fiz isso aí não porque aí é outra coisa que eu ia mostrar para vocês não vai tirar graça esse aí é o resultado final então aquele robô tinha uma bolinha lá na ponta essa bolinha vai se deslocar no espaço quando eu estou variando os ângulos desse desse e desse tá ok e eu rebati nos planos vocês viram o deslocamento desse ponto no plano XY o deslocamento do mesmo ponto mas em outra vista e em outra vista tá ok eu não fiz tridimensional porque não vai ficar legal porque essa trajetória não foi uma trajetória programada eu fiz assim gira esse ângulo aqui de 0 a 180 graus esse aqui de 180 a 360 e esse aqui de tanto ele foi uma trajetória assim meio maluca então essa trajetória ela se corta e ficaria um borrado para vocês igual você pegar uma criança de 2 anos e pedir para ela riscar ali no papel fica um negócio assim por quê? porque é o modelo direto eu saí variando os ângulos e vi o que estava acontecendo no final agora espera aí só um pouquinho eu combinei com o computador e ficou tudo acertado que ia dar certo mas se der errado é culpa dele não é minha não então aqui ó aqui é o ícone essa versão é para esse tipo de software mas também tem para Linux tem para Mac tem para vários tipos de software então aí foi carregado o programa quem aqui conhece esse software? MATLAB Octave Octave tá certo? e muitos outros ele é do mesmo jeito então se quiser botar aqui dois você pode usar ele online e pode usar ele programando que é bem mais adequado para fazer isso e esse software como assim tudo é matriz tudo é vetor só um minuto tá aí o programa que vai gerar aqueles gráficos lá no final tá certo? então vamos lá toda essa primeira parte aqui são sequências de comando dele comentário o que é que seja nesse caso aqui eu disse que o braço e o antebraço tem esse determinado valor 10 10 unidades pode ser 10 centímetros 10 metros o que é que seja aqui eu defini uma variável nova não sei por que eu botei isso aqui talvez por causa do teste defini uma variável nova que é o L0 o L0 é a distância lá da base até o primeiro atuador ficou faltando isso aqui um XP vai ser o vetor posição por quê? porque eu quero eu não quero fazer ponto a ponto gráfico eu quero armazenar todos os pontos e mandar imprimir de uma vez só aí isso é um artifício que a gente faz que a gente cria um vetor nulo é um vetor vazio não tem nada dentro nem zero aí você vai adicionando depois eu vou mostrar o que é que eu fiz isso existe mil e uma maneiras de fazer isso eu acho legal assim não tem nada a ver com robótica não isso aí bom aí eu fiz um loop e esse loop eu vou variar os ângulos do jeito que eu acho legal evidentemente na indústria até mesmo ali você não faz isso aleatoriamente não você tem uma determinada sequência você quer que faça como era só para mostrar para vocês eu fiz essa aqui é os ângulos Q tá certo? assim como todos os softwares trabalham em radianos então eu peguei variei o ângulo Q na verdade o Q são as coordenadas generalizadas ninguém chama de θ não pode até chamar mais geralmente é Q1 Q2 Q3 seu robô tem 3 graus de liberdade ah eu tenho um robô com Q5 com 5 graus de liberdade então eu variei ele de 0 até 360 então o primeiro motor dá uma volta completa eu não consigo fazer isso tá certo? mas fazer isso aqui e depois enquanto isso ele faz isso os outros formam o K de cor também então eu variei esse aí uma volta completa de 0 até 360 graus aqui está a variação do outro então o Q2 que é esse ângulo aqui vai gerar de 0 a 180 porque eu dividi aquele valor por 2 ou multipliquei por 0,5 e esse outro aqui multipliquei por 0,25 então ele vai variar só de 0 até 90 é esse ângulo aqui as matrizes tá certo? RX é uma rotação em torno do eixo X RY é uma rotação em torno do eixo Y e RZ é uma rotação em torno do eixo Z o que é mais interessante não importa quantos atuadores quantos motores tem o seu robô você só vai usar essas 3 matrizes e acabou não precisa ficar ah agora é pro outro não não precisa não tá aí já já sabe como é que é e finalmente eu tenho aqui as matrizes de transformação é uma matriz que vai levar a de rotação e o vetor posição de cada sistema de coordenadas aqui aqui tá toda a apresentação essa linha aqui de comando eu transformo as matrizes só multiplicando na sequência é desse pra esse e depois pra esse tá feito e como é que seria o modelo inverso desse pra esse pra esse pra esse tá ok eu acho que no próximo se deixarem eu vir de novo se o povo gostou ou não gostou da minha apresentação eu vou falar do inverso aí vocês podem trazer aqueles sacos de dormir ali você tira essa cadeira e bota tudo aqui tá certo aí vai ser legal aqui é só pra arrumar ah tá lá aquela história do vetor vazio eu pego o vetor vazio e jogo ele dentro dele aí dou um loop aí pego ele agora não é mais zero ele foi calculado então ele pegou o zero e botou outro lado vai botando e vai enchendo uma jogadazinha aí que a gente faz e finalmente vem os gráficos tá certo então tá aí em 60 linhas você faz um bom se tirar os comentários e as coisas que não precisa você faz um programa pra calcular o modelo geométrico direto de um robô com 3 graus de liberdade e se ele tivesse 4 graus de liberdade você não ia fazer mais nada bem aqui ó pronto tá feito certo se ele tivesse 5 você vai só adicionando vai só adicionando vai ter uma mudançazinha bem aqui claro né mas o resto dá eu tudo fazer por que que eu tô fazendo isso? por causa disso aqui ó eu vou executar existe várias maneiras de se executar um programa eu vou pela maneira que eu acho mais legal vou clicar duas vezes tá certo eu vou clicar vou correr vou me sentar e vou ver ele calculando pronto terminou já então então esses são aqueles gráficos que ele faz as coordenadas de cada um deles tá certo se você tá achando que isso aqui não isso aqui só deu certo porque é pra apresentação né aí tá aqui ó se você quiser ver o vetor x de p tá aí ele mas assim não é muito legal não né então alguém sabe o que é esse aposto aí é não transposta transposta então você tinha uma matriz linha bota transposta virou uma matriz coluna agora dá pra ver os votos sim tá aí ó então a coordenada x do ponto p tá variando aí era 10 centímetros tá aumentando chegou até 25 depois ali começa a diminuir e volta pro 10 tá certo ele deu uma volta completa certo então o que é que tem mostrado aí assim não então o que é que eu quis mostrar rapidamente com o programa que é possível você fazer com linhas que não tem nada de uma sintaxe complicada um negócio mais ou menos intuitivo que você já tem uma noção boa de programar o que é isso daí isso aí é aquele negócio que eu fiz pra vocês alguém chegou primeiro que vocês e já fez tudo tá certo e além disso ele já fez toda aquela parte gráfica então existe um toolbox pro Cylab que o nome dele é aquele nomezão bem grande tá lá em cima mas o pessoal gosta de chamar ele só pras iniciais R de robótico T de toolbox do Cylab Cicos o Cicos pra quem entende ele é o uma versão free do Simulink tá ok então é o RTSS então ele é uma ferramenta desenvolvida pra esse pessoal aí tá tudo dito eu coloquei o sitezinho lá em cima lá no Cylab você baixa também todo mundo e ele já tem tudo pronto ah eu quero o modelo inverso de um robô de trânsito de verdade tá aí eu quero o modelo direto tá aí eu quero o dinâmico tá aí eu quero desenhar a trajetória tá aqui tá ok olha lá ele chega até a a desenhar o robô tá ok vocês podem ver isso daí é legal dá pra quem tem tempo e pra quem gosta dá pra você começar a fuçar e começar a ver já tá tudo prontinho então a ideia aqui era mostrar pra você mais no que é pra você saber quando você usar ah isso aí é o modelo geométrico inverso já tá pronto dá um trabalho desgraçado eu assisti uma palestra não entendi em nada então é melhor usar logo pronto que sai no instante bom aí acredite ou não terminou ok então a conclusão que eu queria mostrar pra vocês aí né o que eu tentei mostrar mais ou menos que existe um software que vocês podem utilizar ele à vontade tá certo agradecimento ao Sami já agradeci ao pessoal da Campus Park que me trouxe até aqui ao Danilo que não tá aqui tá ali não é Danilo foi quem me convidou pra vir até aqui e aí tem meu meu e-mail tá certo ah botem meu nome na internet vocês acham também não tem problema nenhum e esse é o e-mail pra quem quiser mandar algum e-mail assim por diante ó geralmente o pessoal passa e-mail pedindo dinheiro essas coisas todas tá certo mas não façam isso que não dá pra resolver o problema de vocês a a minha área de pesquisa é nessa parte de modelagem computacional eu dou uma força na robótica até onde eu consigo ir mas eu tô mais focado em estruturas paralelas e o robôs com pernas eu tento ir por ali mais ou menos fazendo isso daí mas depois que você simula você não tem mais nada que fazer você vai e constrói aí não tem mais nada que fazer aí tem que fazer controle aí é aqui que entra a tal da robótica livre o povo já tá fazendo plaquinha aí pra sair controlando tudo tá ok e eu vou dizer uma coisa pra vocês mas não espalhem pra ninguém pra fazer um robô não precisa disso aqui precisa daqui e dali precisa saber fazer então vocês falem que é o negócio todo ah o meu robô tá feito tá legal só que quando eu mando ele pra frente ele vai pra trás ah porque tu não ferra modelagem matemática tá ok então depois você vai lá com um pouco de tempo você vai e acaba descobrindo isso daí mas é interessante aqui dali não existe sem essa parte e a parte de de modelagem matemática não existiria sem a outra parte ficaria só no computador tá ok eu passei 5 minutos do meu tempo mas gostaria de agradecer a presença de todo mundo e até a próxima quem quiser perguntar pode perguntar nada nenhuma pergunta essa modelagem pode ser feita utilizando o La Paz também olha o La Paz né a transformação de La Paz ela é muito utilizada na hora que porque assim ó eu não disse pra vocês mas depois que vocês encontram aqui a a modelagem geométrica da posição vocês vão derivar aquelas equações que estão ali que ela é tudo literal e vão obter a velocidade aí você deriva de novo obtém a aceleração aí para ali aí vai pro negócio chamado modelo dinâmico quando vai pro modelo dinâmico tu vai pegar essa aceleração multiplicar pela massa força igual a massa e aceleração a massa é fácil é só tu pesar as peças do teu robô você tem lá o peso e depois calcula um negócio que vocês viram falar mas ninguém gosta chamado de momento de inércio lembra? MR ao quadrado ah se é um cubo e tem um furo então eu calculo o cubo o momento de inércio do furo e tiro do cubo e tiro do furo aí depois daquele vetor com as probabilidades de massa dele vocês calculam a força e da força vocês vão pro torque do torque vocês vão conseguir descobrir a rotação aí parou ali a parte de engenharia mecânica aí vocês vão ter que comprar um motor que dê aquele torque então o pessoal da elétrica vai por outro caminho e chega na equação que relaciona a amperagem com o torque sim e onde é que está o Laplace não é isso? para você fazer o controle do robô ou seja fazer uma planta que simula se o robô vai ser estável ou instável a gente vai ter que pegar aquela equação de movimento do robô que você pode obter ela via mecânica usando newton ou via elétrica usando a equação da amperagem e fazer aquilo ali numa plantazinha para controlar para determinar se vai ser estável ou não e a transformação dessa equação de movimento para equação de sistema naquela que chamam de variável de estado você vai passar para transformar de Laplace de Laplace basicamente basicamente é isso que tem que eu tenho um vídeo para fazer isso mas são dois caminhos diferentes o pessoal da engenharia elétrica diferentemente da gente que é da engenharia mecânica eles vão direto para ver controle do motor porque controlando o motor você controla a estrutura a gente não a gente vai para controle lá do ponto final o pessoal da engenharia elétrica tem que me garantir que o motor vai para onde eu mandei ele ir está certo é basicamente assim a gente acredita mesmo em todo mundo agora usar Laplace para obter posição não eu nunca vi boa noite eu queria saber o que muda na abordagem que você fez da modelagem fica mais fácil ou mais difícil com relação ao tipo de motor se usando o motor do passo ou o motor contínuo o que facilita nos dois casos olha é a pergunta dele se vocês conseguiram entender escutar quer dizer é bem mais fácil então olha só esse robôzinho aqui ele está bem engraçado ele é umas varetas não é isso com as bolas ele é feio assim por causa do Sammy né que fez desse jeito mas que diabos de robô ele só tem motor olha o tamanho da cabeça dele né então olha só aí tem três motores que a gente chama de atuador porque pode ser um motor de passo pode ser um servomotor pode ser um um cilindro que você aciona um êmbolo vai e volta tá certo que chama de junta prismática o tipo de motor depende do negócio que vai estar lá naquela bolinha não tem bolinha aqui não tá aí a bolinha ali ó embaixo do Z3 tem uma bolinha aquele dali é o ponto que você quer controlar a trajetória dele esse ponto imagina que você fez um louco pra pegar essa cadeira certo aí o robô não consegue levantar a cadeira é porque ela é pesada é aí que entra a seleção do tipo de motor que vai ser usado os motores de passo eles são muito bons relativamente pra você conseguir posicionar o problema é que ele não tem torque alto os servomotores tem um servomotor daquelas caixinhas que a gente usa por aí tem um torque elevadíssimo muito maior do que o motor de passo do mesmo tamanho e eles geralmente são mais leves do que o motor de passo então você teria que botar um motor de passo gigantesco pra ter o torque que você espera ter e tem um detalhe interessante o servomotor mesmo se ele tá girando ele tem um torque fixo ele aguentaria uma carga tipo vai 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 parou o servo segura aí um motor de passo algum deles você vai ele consegue ter um torque bom quando você para aí ele ele fraqueja com torque vai acabar caindo hoje em dia os robôs são são controlados são construídos com um motor que a gente chama de brushless são motores de passo do tipo brushless são motores feitos pra isso eles tem um alguns deles tem um tipo de redução já ou seja ele consegue segurar ali usando um freio mecânico alguma coisa são os mais usados eles são caríssimos tem uma precisão extremamente boa ele não move né com o tempo tá certo eu vou dar aqui uma dica pra vocês um robô industrial é quando ele passou o dia trabalhando e quando ele termina o pessoal dá uma arrumadinha nele ou seja com ele ligado manda ele de volta pra uma posição que chama de home ele fica todo recolhido geralmente assim ele não fica assim pra não ficar forçando a estrutura dele ele fica na posição de descanso e se alguém de noite chegar lá e pegar esse bicho e puxar ele assim a força e tirar do lugar quando o cara ligar ele de manhã cedo o robô vai achar que tava aqui porque ficou gravado tudo isso daí tá ok e na verdade ele tá bem aqui aí quando tu manda ele trabalhar ele acha que tá aqui só que ele tá lá na frente então alguns robôs tem esse sistema que o motor trava você não consegue mexer ele tá certo ele tem freio tem outros que não você vai e tira isso aí o servo motor o servo motor é muito legal mas geralmente quando você liga o servo motor ele vai pra uma posição de referência então ele não quer saber se você pegou o seu motor desligou ele botou ele bem aqui quando ligar ele vai pra posição de referência dele de uma vez só e tu que tiver no meio ele sai quebrando ele derruba tudo então a relação do tipo de uso do motor é em função da capacidade de carga que você precisa o motor de passo ele é assim quanto melhor ele for quanto menor você quer com torque grande mais caro é não é à toa que muitos robôs que o pessoal faz assim em casa usa motor de corrente contínua do levantador de vidro do carro ou do para-brisa por quê? porque ele vem com a caixa de redução e a caixa de redução mecanicamente é muito interessante se você tem um um motor que gira mil RPM e você tem uma caixa de redução que sai 500 no final isso quer dizer que o torque do motor está dobrado por quê? ah, porque era mil e está saindo 500 então ele dividia a rotação por dois pois quando você divide a rotação por dois você ganha torque por dois ah, isso eu já sabia beleza, então sabe o que você não sabia? se alguém quiser rodar o motor a partir da redução vai ter que botar duas vezes forças a mais força a mais tá ok? então a caixa de redução é boa por conta disso porque a carga não força o motor você tem ali um uma uma folga só comentando um pouco mais sim, eu vou fazer um robô eu uso correia ou uso engrenagem tá certo? a correia ela transmite o torque adequadamente desde que ela não esteja frouxa tá certo? ah, mas tem correia dentada tem, beleza a engrenagem não tem folga ligou, rodou tá ok? é um videogame lá e estão jogando duas pessoas e um ganhou pronto e alguém perdeu né? aqui estão aí o que acontece? quando você está com o robô em trajetória e no meio aparece alguma coisa e barra o robô se você está com engrenagem você vai quebrar os dentes da engrenagem pelo menos se ela for de plástico já a correia ela vai quando bate que trava ela desliza então você não quebra o robô e não queima o motor ok? a correia teria essa vantagem quando você quer precisão de movimento engrenagem não tem pra onde ir ok? isso daí está muito relacionado com os atuadores pneumáticos a ar comprimido e usando óleo ok? se você quer uma determinada que ele atue mas tem um determinado um determinado amuntencimento use ar né? eu quero que ele vá e segure óleo tá ok? mais ou menos assim esses portões que abrem aí pra garagem quando o cara bota engrenagem se tiver um carro no meio o portão empurra o carro até partir no meio né? se fosse com correr ele empurrava na hora que batesse que travasse ele maisava de deslizar mas você pode esquecer tudo isso pode fazer um sensor né? como tem hoje no portão enquanto o portão não chegar no final pode acelerar que ele está indo né? só que tem um carro no meio então quando você controla a amperagem do motor na hora que a amperagem sobe ele desarma alguma coisa pegou e aí? mais alguma pergunta? pode perguntar quando eu souber responder eu peço ajuda tem um caso oposto desse no caso de um motor de elevador que ele tem que rodar em uma determinada velocidade independente do peso isso aí você vai ter que programar a partir dessa modelagem ou como é que faz? bom basicamente é o seguinte a modelagem seria essa modelagem aqui seria para você saber onde é que está o elevador no caso do elevador ele tem um movimento bem específico que é um movimento linear então a gente pode dizer assim andar 1, 2, 3 não sei se você está dizendo coordenada X dele é sempre a mesma a Y que fica variando não vou trabalhar com isso mas se você quiser usar dá para ser feita a modelagem a pergunta dele é mais ou menos assim o elevador ele tem um sistema né? de freios e quando essa rotação aumenta o sistema entende que o elevador está caindo em queda livre e ele vai e aciona um sistema que agarra lá os trilhos e ele freia não é isso? então você não pode ah eu quero chegar no décimo andar com a maior velocidade possível o elevador não que der aquela rotação ele agarra e por outro lado na rotação pequenininha você não ia ter o torque legal me lembre para falar do torque e do carro tá certo? se eu esquecer aí a pergunta dele é essa ele tem que sempre partir e sair com um sistema de rotação constante aí é o que eu te falo na nossa modelagem aqui não entra o motor você teria que vir com a modelagem lá pela parte da corrente e evidentemente quando você tiver essa equação a equação diferencial de segunda ordem que vai ser uma equação que relaciona a amperagem com o torque no caso da mecânica ela vai relacionar o x2 pontos e a aceleração essa equação no caso da engenharia elétrica com a amperagem você botaria a rotação como sendo um parâmetro constante aí você ia ter que variar a amperagem ou a voltagem pra ter aquela rotação constante tá ok existe sistemas eletrônicos que mantém isso daí constante no caso do motor geralmente usa-se inversor de frequência pra manter aquela rotação dele constante o torque sofre um pouco tá ok mas você usa aquele tipo de inversor o último contato que eu tive com o pessoal de elevador faz muito tempo então não sei se atualmente o que a gente está usando de mais moderno lá dos motores mas são motores bem robustos e como eles trabalham enrolando aquele cabo eles são motores que dão várias voltas então pra esse tipo o motor de passo já é mais indicado se for corrente contínua se for corrente alternada você vai usar aqueles motores mesmo convencionais são várias voltas até ele enrolar e nos andares tem os sensores que dizem opa o elevador passou por aqui passou por aqui passou por aqui pode parar mais ou menos isso tá certo a mecânica geralmente ela vai entrar na parte dos dispositivos de segurança aquela caixa lá de baixo com as molas com aquele negócio todo o sistema de acionamento do freio entra mais por ali o elevador eu acho que a grande parte dele é a lógica de controle tá em tal andar faça isso faça aquilo o elevador tá no sétimo andar você tá no segundo você apertou pra subir então qual elevador que vai então sempre tem uma lógica envolvida ali tá ok ah o negócio do carro não era do torque do carro é fácil falar do carro tudo aqui tem um carro imagine que você saiu da sua casa e engatou a primeira marcha vamos pro carro de marcha convencional por que é que você não sai de lá e vem até aqui na primeira é o maior torque tá certo é o maior torque e tem mais quanto mais você acelera no seu carro o torque não aumenta não ele aumenta aumenta depois ele começa a cair com a rotação tá ok então tanto na na parte de robótica como na na mecânica em si as leis são as mesmas então nem nem sempre você consegue ter um torque ótimo vocês vão ter um torque que vai depender da da rotação tá ok e esse torque não dá ah quanto maior a rotação maior o torque não sim vai ter até um determinado ponto depois vai começar a cair cai pouco mais cai tá ok mas vou falar uma coisa pra vocês a grande dificuldade pra quem pensa em fazer um robô aqui você já sente um pouco porque você tem tem falta de matérias adequadas você vai ter que aproveitar e as condições de usinais não são as as mesmas utilizadas nos robôs industriais que tem uma precisão assim impressionante zero de folga mas se vocês mandarem desenharem as peças e mandarem alguém fabricar o cara vai fabricar e vai ver um certo erro sempre vai ter um erro de dimensão ou de montagem então sempre a gente vai estar trabalhando com incerteza por exemplo eu fiz o meu modelo matemático aqui eu fiz o meu modelo matemático aqui e e cheguei na precisão das coordenadas x y z com 5 casas decimais aí você vai construir seu robô quando chega lá o robô tem uma folga de um milímetro tá certo um milímetro no primeiro braço ora um milímetro aqui vamos supor que seja só um grau o tanto que ele desloca aqui é isso se o meu braço fosse maior já seria maior então você acaba tendo uma folga final altíssima que não estava planejado devido o que? devido a fabricação mecânica do dispositivo tá ok? e que se você tivesse um sensor lá no ponto P na hora que eu bater esse LED Z chegou seria bem melhor tá ok? bom mais alguém? então pessoal mais uma vez obrigado tá certo qualquer coisa eu tô por aí até amanhã e eu posso aí tentar ajudar no que eu puder obrigado tchau 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 tchau